Esse banner ficou bonito, ficou top 10 esse banner. Olá, tudo bem? Meu nome é Jesus Mar Moreira, seja bem-vindo ao canal Art Design Mobile. No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer este banner aqui. Será um banner capaz de impressionar, impactar qualquer um que vê esse banner aí, tá bom? Utilizando apenas o seu aparelho celular, nós vamos criar esse banner do início, passo a passo. E será muito fácil de criar, pois nós vamos usar recursos fáceis, mas que causa um efeito visual impressionante, tá bom? Então se você deseja aprender a criar banners profissionais que realmente chamem a atenção das pessoas, assiste esse vídeo até o final. E eu garanto que ao término desta aula de como criar banners pelo celular, você será capaz de criar banners incríveis e profissionais para impressionar os seus clientes utilizando apenas o seu aparelho celular, tá? Então, se você quer aprender a fazer mais banners, panfletos, cartazes, fraias profissionais para eventos de igreja, para festividades em geral, se inscreva aqui no canal, vai aqui no botãozinho inscrever-se, se inscreva, ativa o sininho de notificações e marca a opção todas. E dê like no vídeo, deixe seu comentário, vem comigo, pegue seu celular e vamos fazer a aula de hoje. Primeiro eu vou abrir aqui o PixArt para criar o background, tá bom? Vamos aqui no sinal de mais, criar um novo projeto. Qualquer propaganda que aparecer aqui é só fechar, tá? Então você arrasta até a opção desenho, vamos aqui na opção escolher tela. Clico aqui em personalizar, vou digitar aqui o tamanho de 1200, tá? Aqui também vamos colocar 1200 aqui, dá um ok. Clico em avançar, ok, agora. Pronto, vamos estar preenchendo esse fundo aqui, tá? Preencher o fundo aqui é fácil. Aqui você poderia vir em preencher, mas esse preencher aqui agora está como gold, não dá para a gente fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, em preenchimentos, vou escolher a cor preto, dá ok, já ficou preto. Vou vir aqui em laço, aqui eu vou pegar o retângulo e eu vou escolher preencher, tá? Preencher, dou aplicar, pego lá no cantinho lá e puxo até o outro canto. Pronto, agora eu clico aqui em avançar, clico em editar imagem, para ir para a próxima página onde eu vou dar continuidade. Vamos agora aqui nas opções aqui, vamos aqui em adicionar foto aqui, tá? Vamos pegar nossa primeira foto que vamos colocar por baixo de todo mundo aqui, tá? Vamos pegar primeiro essa, cadê a foto? Vou pegar essa aqui, ó, seleciona ela, clica em adicionar. Ela vai vir já no centro, não tira ela do centro, pega por aqui e puxa até preencher totalmente a tela. Assim que ela preencher a tela, você clica aqui em aplicar. Depois agora você vai procurar aqui a opção FX, que é as opções de efeitos. Clicou aqui. Aí você vai aplicar esse Dodge aqui, ó, para dar uma desfocada no fundo dela. Acho que esse, deixa eu ver esse outro aqui, né? O ideal é que, ó, nenhum ela está viva assim, então a gente tem que apagar um pouco a imagem, tá? Deixar ela um pouco mais desfocada, tá? Então deixa eu pegar aqui outro efeito aqui que esteja mais desfocada, né? Esse aqui não, esse aqui está feio. Ó, esse aqui, pronto. Esse aqui fechou. Vou aplicar ele então, tá? Esse aqui vai dar certo para o que eu quero, para o que nós precisamos. Vamos então colocar agora uma máscara, onde eu vou estar inserindo os efeitos. Então clica aqui fora, vai aqui na opção de foto, ok? Nós vamos estar pegando agora a máscara. Cadê a máscarazinha aqui que eu já criei para você que está aqui, ó, a máscara, tá? Clique sobre ela, para estar adicionando. Clique aqui em adicionar, ok? Amplia o tamanho dela até preencher toda a tela. Mexa sem tirar ela do centro, tá? Para ela não sair da parte central da imagem, tá legal? Então tome cuidado aí na hora que você for inserir, para que a imagem não saia do centro. Outra coisa que você tem que tomar cuidado também para essas fotos, não ficar muito sumidas aqui, tá? Pronto. Primeira parte já foi feita. Aqui já posso clicar também aqui em aplicar. Vamos aqui em foto de novo. Vou buscar as demais fotos para completar a arte aqui, tá? Vou pegar essa imagem aqui. Clique em adicionar também. Vou puxar por aqui até ela preencher por completo a tela, tá? Eu quero que ela fique mais ou menos aqui na largura da tela aqui. Ok. Pronto. Vá no modo de mesclar aqui. Coloca ela no modo clarear. Pronto. Ela vai gerar um efeitozinho aqui embaixo. Você vai perceber que tem alguns efeitos bem bacanas que ela gerou. Ok. Eu já posso também avançar aqui, ó. Pronto. Vamos então aqui em foto. Vou arrastar até eu procurar essas luzes aqui. Vou adicionar essas luzes. Então, vou pegar essa. Vou colocar lá no topo. Lá na parte superior ali, ó. Vamos preencher até que ela cubra totalmente a largura. Deixo mais ou menos aqui assim. Colocou ela aqui. Você já vem aqui no ajuste. Mexe aqui na matiz. E aqui eu vou puxar um pouquinho aqui para escurecer. Ficar mais alaranjado, tá? Então, diminuir que está muito forte. Fica só um pouquinho aqui. Acho que aqui... 5... 6... 11. Está legal aqui o 11, ó. Está vendo? Menos 11. Aí eu aplico. Vou lá buscar. Clico aqui fora. E clico em foto, tá? Eu vou pegar agora essa aqui. Vamos adicionar também. Essa que vai pegar nas laterais. Não deixe ela sair do centro. Puxa sem tirar do centro. Tá? Preencheu aqui. Pronto. Ela vai fazer esse ajuste. Já está bacana. Não precisa nem mexer na cor dessa aí. Que isso aí... Deixa eu ver aqui. Que se eu mexer na matiz dela aqui, ela praticamente vai desaparecer. Por isso que eu não queria nem mexer nela. Mas talvez a gente mexa só um pouquinho. Né? No... Se eu aumentar o contraste dela e mexer um pouco na matiz, tá? Se eu pegar o contraste, ó. Aumentar o contraste. Cadê aqui? Legal. Vamos colocar a outra agora. Clica aqui na área vazia. Vamos aplicar ela primeiro, senão não vai. Clica na área vazia. E vamos aqui em foto de novo. Vamos jogar a parte de baixo aqui agora, tá? Deixa eu pegar ela aqui também. Essa aqui é outra que vai lá na lateral, tá? E como eu tenho duas aqui, eu já vou adicionar logo essas duas. Que aí já completo lá as minhas partes, tá? Que aí vem uma para cada lado aqui, ó. Essa vem para o lado de lá. E essa vem para o lado de cá. Então, vou colocar essa aqui. Que é aumentar o tamanho para completar a tela toda. Ok. Pega essa outra aqui. Aumenta o tamanho. Também tem que completar a tela toda aqui. Ok. Aumentar um pouco o tamanho dela mais aqui. Cobrir mais a imagem. Essa aqui eu aumento também um pouquinho para cá. Aí é a mesma coisa. Está muito amarelo. Nós não queremos amarelo, né? Nós vamos vir aqui nos ajustes. E na matiz. Deixa bem pouquinho para ela não sumir. Ela some dali. Ok. Aqui já ficou legal. Clica na outra aqui. Ela tem que aplicar primeiro. Clica na outra aqui. Vamos na matiz. Na matiz também. Lá nos ajustes, tá? Matiz. Bem pouquinho para ela some, tá? Ok. Aplico. Aí que eu posso esticar ela um pouquinho mais para ela cobrir mais área. Ela cobre mais área aqui. Aqui assim, mais ou menos. Pronto. Então, bora lá. Clica aqui, ó. Para confirmar. Embaixo não tem nada. Embaixo vai ser escuro mesmo, tá? Então, tá. Vamos pegar uma outra aqui. É essa aqui que eu vou colocar agora, tá? Vamos adicionar aqui. Deixa eu completar. Essa parte aqui. Até chegar lá em cima e embaixo. Ok. Tá aí. Então, essa parte do nosso background está pronta. Aí eu clico aqui em avançar. Clico aqui para salvar a imagem, ó. Salvo na galeria. Ele já salvou. Agora já posso fechar isso aqui. E vou voltar de novo aqui para a tela inicial. Vou clicar aqui em não salvar porque ele já salvou já, tá? Vindo aqui, nós vamos estar desenhando aqui em cima desse objeto, tá? Então, bora lá. Vou escolher a opção de cor. Vou escolher um azul aqui. Deixa eu só melhorar esse tom de azul. Ok. Vou aplicar. Vindo aqui, eu pego o laço. É... E vou escolher aqui, elipse. Coloco aqui, preencher. Não aplicar. Deixa eu ver nas camadas aqui. É, já tem uma camada aqui. Tá legal. Então, vou criar uma camada. Vou desenhar em cima dessa camada um círculo. Pronto. O círculo está desenhado. Venho aqui nas camadas agora. Vou ocultar esse background branco aqui, ó. Deixa transparente aí, tá? Agora, vamos aqui embaixo. Vamos pegar aqui a borracha. Vou clicar aqui na configuração dela. Vou aumentar o tamanho para o máximo. Clico aqui na setinha. Vou aqui na densidade. Vou diminuir, tá? Clico aqui de novo para ocultar a borracha. E vamos apagar essa parte aqui dela, assim, ó. Ok. Deixa apagada aqui. Vamos voltar aqui na borracha de novo aqui. Agora, vou mexer na opacidade, deixando o tamanho no máximo. E apago um pouco mais para cima para criar uma transição bem suave aqui, ó. Tá? Vamos agora aqui nos três pontinhos e vamos salvar a imagem. Pronto. A imagem está salva na galeria. Agora, nós vamos lá para o Pixel Lab e fazer o nosso cartaz lá. Agora, nós vamos vir aqui no Pixel Lab. E vamos estar criando um documento do zero, tá? Então, aqui eu vou vir aqui. Como eu já tenho uma imagem 1200x1200, não preciso configurar tamanho de imagem aqui, não. Só basta vir aqui, ó. Nos três pontinhos e usar a imagem da galeria, tá? Porque eu já tenho uma imagem no tamanho certo que eu já configurei lá no PixArt, tá? Então, aí eu só venho aqui agora em PixArt. E aqui eu vou ter o background que nós acabamos de criar aqui. Vou selecionar ele, tá? Clico aqui em aplicar, que já vai vir no tamanho correto, então não preciso fazer nada. Esse texto que está aqui em cima, eu já clico duas vezes em cima dele e já escrevo as informações que eu tiver que escrever aqui, tá? Então, aqui eu já vou colocar aqui igreja, você coloca o que você quiser, né? Vou clicar aqui. Coloquei a Assembleia de Deus, aí deu um OK. Aí esse texto, eu vou estar diminuindo ele, vou colocar ele nesse cantinho ali, tá? Bacana. Antes de colocar textos, informações, a gente precisa estar habilitando a grade, tá? Então, se habilita a grade, vem aqui, ó, tá? E vamos estar configurando as margens aqui. Então, essa margem, eu vou simplesmente afastar ela aqui, ó, de um lado para o outro aqui. Ó, tá vendo? Deixar um espaço bom, porque é muito importante ter margem nas suas artes, tá? Não faça arte sem margem, porque fica muito, mas muito feia mesmo a arte sem margem, tá? Aí eu coloco o texto aqui, ó, no cantinho. Aí eu vou lá nas fontes, e está escolhendo a fonte para esse texto, né? Vamos aqui em fonte. Escolher uma fonte bold aí. Deixa eu pegar aqui uma fonte bold. Deixa eu ver se é open sum extra bold aqui. Acho que essa aqui vai funcionar lá. Funcionou, então tá lá. Só que isso aqui, ó, tem que ser numa linha, tá? Porque senão fica feio, né, gente? Fica feio, 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 feio mesmo, tá? Legal. Tá lá o nome. Agora, como esse nome aqui, eu acho que seria melhor colocar uma fonte mais... Uma fonte condensada. Vou colocar aqui, então, uma bebas new bold. Eu já tenho vídeo aqui no canal, onde eu forneci todas essas fontes que eu estou usando aqui, ó. Eu já forneci em vídeo-aulas aí no canal, tá? Se você quer, vá lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar um link para você acessar o vídeo e instalar as fontes lá, tá? Vamos pegar aqui, duplicar. Vou clicar duas vezes em cima. Vou colocar aqui ministério. Então, se você não sabe instalar fontes, se você não tem as fontes, vá na descrição do vídeo. Abaixo do vídeo tem aí o link dessas fontes para você instalar. Eu fiz um vídeo, ensinei a instalar, passo a passo, então tá bem facinho. Só ir lá e instalar, tá? Vou também colocar nos cards aqui, vai aparecer aqui em cima também como instalar fontes. Ok? Para ficar tudo facinho, mastigadinho para você aí. Vou selecionar aqui agora, vou aqui agora duplicar esse texto. Vou pegar ele, vou jogar para cá. Vou clicar duas vezes em cima. Aí eu coloco aqui o dia, tá? Apago tudo que eu tenho. Vou colocar aqui o dia. Aí eu coloquei 15. Vou aumentar o tamanho para dar um bom destaque para o dia. Coloco aqui também no cantinho. Vou pegar esse daqui e vou duplicar ele de novo. Tá? Trago para cá. Clico duas vezes em cima. É que eu digito o mês, tá? Eu posso colocar, vou colocar aqui mês de abril. Pronto. Aumento o tamanho. Aí coloco aqui embaixo do número. Ok. Olha só o que eu faço. Tá vendo? Essa grade aqui, que a gente chama de margem. Tudo que eu fizer, pessoal, presta atenção para você aprender, tá? Toda a arte que eu fizer aqui, ó. Essas informações. Ela não pode ultrapassar esse limite, ó. Tá? Dessa guia aqui, ó. Tá vendo que ela fica certinho no limite lá, no cantinho, tá? E aqui a mesma coisa. Tem que ficar tudo certinho. Arrumadinho. Desse jeito. Para criar tipo um esquadro aqui com as letras, tá? E vamos buscar ela lá de novo, lá, tá? Na galeria. Essa aqui que está transparente, né? Aplico aqui. Tá vendo como é que é? É para ela ficar com esse efeito, ó. Tá? Ok. Bacana. Com ela selecionada aqui, nós vamos aqui, ó. Nessa opção. Vamos buscar aqui a opção de opacidade aqui, ó. Aqui a opacidade. Aí eu vou diminuir aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ok. Vamos aplicar. Pronto. Olha só. Aí nós temos isso aí, né? Agora vamos estar colocando a foto da nossa cantora ou dos nossos cantores, tá? Vamos adicionar. Vamos na galeria. E agora eu vou estar pegando a foto, uma foto que esteja com fundo removido, para não ter que estar removendo fundo de imagem. Se você não sabe como remover fundo de imagem, corre lá no canal, lá, aqui na descrição tem alguns vídeos, deixei link de alguns vídeos aí, para você estar aprendendo a remover o fundo das imagens, tá? Corre lá e aprenda a remover o fundo das imagens para que você possa acompanhar aqui o vídeo. Então, eu vou colocar aqui uma das fotos dos nossos preletores aqui, ok? E vou buscar mais duas lá na galeria. Então, eu coloquei mais uma foto aqui. Aí, quando você coloca uma foto aqui, que ela fica assim, você... Tá vendo aqui? As duas estavam para o mesmo lado. Eu gostaria de reverter essa situação, tá? Então, eu vou pegar essa aqui e eu vou na opção de cortar, ó. Só você vir aqui em cortar aqui, ó. Aqui, ó. E aqui você pode espelhar ela, ó, tá? E tá vendo que a foto já está apagada aqui embaixo? Isso aqui eu faço lá no Photoshop Toast, tá? Ok. Aí, agora eu vou colocar aqui dentro e essa aqui um pouquinho mais para cá. E vou trazer a outra que eu vou estar colocando no meio, na parte central. Essas fotos eu não vou fazer ajustes aqui no Pixel Lab, porque eu já fiz todos esses ajustes demais lá no Adobe Photoshop Toast, tá? Eu faço tudo lá, já trago para cá, tudo prontinho para aqui. Eu não tenho que estar fazendo isso aqui, tá legal? Eu faço todas as... toda edição de foto eu faço no Photoshop Toast. Aí, eu vou vir aqui, vou... na galeria. Ah, professor, você não mostrou como é que faz a edição? Tem vídeo aí. Entra no canal. Tem vídeo como editar foto no Photoshop Toast, tá? É só você assistir e aprender. Para fazer cartaz, você tem que aprender o básico primeiro. Se você não aprende o básico, não tem como você querer já fazer cartaz, porque senão, todo vídeo que eu for fazer, eu vou ter que estar mostrando como remover fundo de imagem, como edita a foto. Aí, o vídeo vai dar duas horas e o pessoal não assiste, vai reclamar que está muito longo. Por isso, você tem que aprender, né? Tudo, né? Pronto, eu vou colocar a foto aqui no centro. Essa vai ficar bem na parte central, né? Bem tranquilo. E agora, vamos estar colocando o texto. Então, antes, eu vou bloquear essas leis aqui, ó. Bloqueia tudo. Para quando eu for colocar agora o texto aqui, não sair nada do lugar, né? E vamos aproveitar um texto desses que já está aqui. Já tiro uma cópia dele. As para cá, ó. E vou aumentar aqui. Clico duas vezes. Vou escrever aqui a palavra jovens. Aí, você pode fazer de libertação, cura, o que você quiser. Eu vou colocar jovem, porque é o que o pessoal mais procura aqui no canal, é jovens, tá? Ah, professor, eu quero de libertação. É a mesma coisa. Você quer de libertação? É a mesma coisa. É só você mudar o nome aqui, ó. Só mudar o nome. É só isso, tá? Não tem mais nada a se fazer. Ah, então, pega aqui. Coloquei o texto. Eu acho que só que para jovem, essa fonte aqui não vai ser das melhores, tá? Porque eu quero tacar um efeito, e esse efeito, ele exige que seja um outro tipo de fonte. Então, vamos pegar aqui a fonte. Aí, eu vou colocar aqui uma fonte bold bem arredondada, tá? Procura uma fonte bold que você tenha bem arredondada. A Poppins Black aqui, eu acho que vai ficar legal. Poppins Black. Vamos ver o que vai acontecer com ela, né? Olha, fica bem bacana como é que o nome jovem fica, ganha um peso aqui, ó, tá? Isso é legal, tá? Ó. Ok, eu coloco aqui. Embaixo, tá? Pronto, colocado o nome dos jovens. Agora, vamos colocar os efeitos, que é o que vocês gostam, né? Eu quero fazer do jeito que vocês gostam aí, tá? Vou habilitar relevo. Habilitei aqui, coloquei o relevo. Eu vou mudar a direção dele aqui, ó. Para a parte de baixo, tá? Ok. Agora, eu vou aplicar. E agora, eu vou lá na textura, buscar a textura. Clico aqui na textura, clico em carregar. Vou na galeria. Vou na minha pastinha de textura, tá? Eu vou mandar os materiais para você usar. Então, vai estar tudo aí na sua pasta de materiais. É só você pegar a textura e usar, tá legal? A textura que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. Que eu editei. Ela já foi editada, né? Já fiz tudo certinho. Que é para chegar a essa aqui e dar tudo certo, tá? Bacana. Então, eu vou selecionar ela aqui mais uma vez. Eu acho que eu vou ter que fazer algum ajuste nela aqui. Eu vou vir aqui. Deixa eu habilitar a manutenção. E também mexer na escala. Aí, aqui, ó. É bem aqui. Tá? Isso, né? Para ficar bem bonitinho. Ok. Então, está aqui. Eu vou juntar um pouquinho essas letras, tá? Então, acho que eu vou mexer lá no espaço de caracteres dela. Tá? Espaçamento aqui. Vamos juntar um pouquinho mais, ó. Porque, senão, o efeito não fica legal, tá? Bacana. Aplico. Agora, vamos estar adicionando um efeito de sombra, tá? Vou pegar aqui uma sombra. Sombra, sombra aqui, ó. Habilito. Ok. E deixo aqui um tom escuro de preto. Mais ou menos aqui, né? Aqui nós temos o borrão. Opacidade. Brilho. Não, 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 não. Nada de alinhamento. Nada disso, tá? Então, deixa eu ver aqui. Como ali tem preto, né? A gente não vai perceber a ação dela, tá? Bom. Se você quiser, você pode estar colocando um contorno nesse texto. Aí, aqui no contorno, você habilita ele. Ele vai dar mais peso para o seu texto, tá? E você vem aqui embaixo. No caso, eu vou escolher um tom preto. Vai dar para dar mais peso. É que eu mexo na largura do contorno, ó. Tá vendo? Ele vai dar um peso a mais para o nosso texto, tá? Ok. Aplica aqui. Deixa eu clicar aqui para ver. E lá está o nosso texto de jovens. Eu vou selecionar agora essa elipse aqui. Eu vou fazer um ajuste de cor nela para não ficar... Porque está muito parecido com a cor das roupas aqui. Então, vamos dar um filtro de cor nela aqui. E aqui na tonalidade, a gente mexe aqui, ó. Tá vendo que ela tem... Ela vai mudando aqui, ó. Você consegue mudar, ó. Aí, vamos colocar aqui só para clarear um pouquinho mais aqui, assim. Vai ficar um pouco mais claro do que o... E aqui aumenta um pouco a saturação. Deixa mais saturada. E lá no brilho, ó. A gente aumenta o brilho para deixar... Ó, um tonzinho mais claro. Tá vendo? Um azulzinho mais claro. Aumenta o contraste, né? Ó. Pronto. Então, eu acho que isso aí está legal. Tá? Aplico. Pronto. Dá para fazer mais contraste com as roupas. Porque as roupas são escuras, tá? Agora eu pego esse texto de jovens aqui. Posiciono ele direitinho na posição que eu quero. Vou vir aqui no lápis. Clico em posição. Mando ele centralizar aqui, ó. Para ele ficar bem no centro. Bonitinho, certinho. E aplico, tá? Depois disso, eu vou pegar esse mesmo texto. Vou copiar ele. Vou jogar aqui para a parte de baixo. Vou clicar duas vezes em cima, tá? Eu vou digitar culto de jovem, festa de jovem. O que você quiser digitar. O que você quiser. Vou colocar festa de. Aí você coloca aí o que você quiser, tá? Eu vou diminuir aqui. O que nós vamos fazer? Está selecionado lá. Clica aqui. Vamos lá na opção de textura. Nós vamos desabilitar a textura dele, tá? Desabilita aqui a textura. Pronto. Aí vai ficar branco, tá vendo? Deixa ele branquinho. E aplica. Fica bem mais bonito assim, tá? Festa de jovem. E agora só que eu vou pegar aqui. Eu vou diminuir ainda mais o tamanho. Deixar mais para cá. Vamos lá no espaçamento de linha, de caracteres. E vamos aumentar um pouco o espaçamento dele. Ok? Bacana. Vamos lá no contorno dele. Porque esse stroke aí está muito estranho. Largo assim demais. Não fica legal, tá? E o pessoal critica muito quando vê esse negócio de stroke assim. Então é bom a gente até evitar. Mas eu vou deixar um strokezinho, cara. Porque eu vou deixar bem suave, tá? Pronto. Bem tranquilo aqui, ó. Não ficou muito pesado. Ficou legal, né? Ó. Você pode usar uns trocos sim. Só que você tem que saber usar. Não pode pesar demais, tá? Bom. Aqui na parte de baixo eu vou digitar o endereço. O nome de cada um desse pessoal aqui, tá? Então eu vou selecionar aqui o próprio texto. Vou copiar ele. Vou arrastar. E aqui na parte de baixo eu coloco aqui. Clico duas vezes em cima. E vou digitar o nome dessas pessoas, né? Aí eu vou digitar cantor, pregador, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Aí dou ok, ó. Pronto. Aí, opa. Vamos bloquear esse texto pra ele não ficar atrapalhando, tá? Vou na posição dele primeiro. Pra manter ele centralizado. Depois clico nas leias dele aqui. E tacar um cadeado aqui para bloquear esses nomes pra não ficar atrapalhando, tá? Bloqueia todo mundo aí. Ok. Agora vamos pegar e trabalhar só o nosso textinho que não está bloqueado. Então tá aqui. Então aqui tem que ter mais espaço, né? Que eu vou colocar. Ó. Cantor aqui. Então vamos dar alguns espaços lá. Tem que ser bastante espaço mesmo. Ok. Pronto. Vou aumentar um pouco o tamanho. Aí põe aqui embaixo e escreve o nome. Clica duas vezes em cima, né? Apaga o nome. Então aqui eu vou colocar Rafaela, né? PR Carlos, tá? Tá dando ok. Pronto. Coloquei aqui, ó. Certinho. Então tá. Pastor Carlos, Pastor Antônio e Rafaela. E aqui agora eu só vou ter que clicar aqui e colocar aqui que é cantora. Corrigir isso aqui. Aumento um pouquinho aqui, né? Certinho. E clica em alinhar aqui. Pronto. Eu pego o outro e faço a mesma coisa. E por último eu vou duplicar o último texto pra colocar aqui embaixo o endereço, tá? É só clicar duas vezes em cima e digitar o endereço e pronto. Já vem aqui e coloca aqui. Centralizo e ok, pessoal. Tá aí o nosso cartaz finalizado, tá? Então pronto, pessoal. Eu vou vir aqui agora, tá? Vou salvar o projeto da arte aqui. Clica aqui em salvar. Salva como projeto. E eu vou colocar aqui cartaz festa de jovens. Que eu já tinha um como culto. Pronto. Festa de jovens. Salva aí como Pixel Lab. Você aí que é membro, eu vou mandar esse cartaz lá para o grupo. Então fica atento lá que eu vou enviar para o grupo dos membros, tá? E você vai ter essa arte editável. Você vai poder modificar e usar essa arte que é a vontade, tá? E para você que ainda não é membro, eu vou te fazer o convite. Seja membro para você ter acesso às minhas artes editáveis. Vou deixar fundo, background. Um monte de materiais aí para você estar criando suas artes. Então são centenas de materiais. Não são poucos, não. São centenas de background que você vai ter à sua disposição para você criar os seus próprios projetos. E também vou deixar artes editáveis. As artes que eu criar aqui nas videoaulas, eu estarei deixando sempre editável para você, tá? Então não perca. Então bora lá agora salvar o JPEG, tá? Então salvar aqui como uma imagem. E aqui na imagem, é só colocar aqui o salvar na galeria e pronto. Não precisa mexer mais nada aqui, tá? Pronto, essa imagem já está salva com sucesso lá na sua galeria. Vamos abrir aqui para a gente visualizar. Ó, e aqui está o nosso cartaz, muito bonito. Se você quiser, você pode levar ele ainda lá no PixArt, colocar um lens flare aqui, uma iluminação. Se você quiser, esse é opcional. Você pode vir aqui, ó. Fecha a propaganda. Ok, aqui eu posso colocar um efeito aqui, uma luz, um lens flare. Eu não gosto de colocar o lens flare padrão que tem aqui não, porque eles são muito fraquinhos. Eu gosto de colocar aqui através de foto, tá? Eu venho aqui nos recentes aqui, vou na galeria e vou pegar a minha pasta de luzes, que é melhor. Pronto, olha aqui, ó. Olha o tanto de efeito que eu tenho aqui. Cada um mais show do que o outro. Então eu pego um desses aqui. Bom, eu vou testar esse aqui para mim ver. Vou adicionar ele, tá? Vou aumentar ele. Coloco ele aqui perto do texto. Vou aqui no modo de mesclagem. Coloco em tela. E olha só que bacana, né? Olha só. Olha o efeito que ele gera, né? Muito melhor do que esse padrão que tem aqui no PixArt. Vou aumentar ele um pouquinho, porque ele tem essas duas estrelas aqui, para que essa estrela não pegue em cima das fotos das pessoas. Que eu não quero que pegue nas fotos, tá? Aí você pode aplicar ela aqui, ó. E aqui você pode vir aqui nos próprios efeitos do aplicativo. Eu venho aqui no FX aqui. E aqui você pode estar escolhendo, ó. Pronto, eu gostei desse aqui, porque ele intensificou as letras aqui, ó. Ficou bem intensificado e jogou um amarelão bacana ali por trás. Esse aqui ficou show, ó. Esse aqui é ensolarado. Ensolarado, tá? Que eu usei. E aqui você pode clicar no meio e aqui você pode diminuir a força dele, tá? Se você achar que está muito forte, ó. Você tem o controle aqui, então você pode, ó. Tá vendo? Nossa, mas esse aqui ficou legal, gente. Eu vou colocar aqui, para não ficar muito forte também. Aqui, ó. Aqui ficou bacana, ó. 32, tá? Pronto, fechou. Olha só a dica aí importante para você, hein? Dica de ouro. Clica aqui e salva. Pronto, salvo na sua galeria. Pode fechar aqui. Pronto, pessoal. Então, o nosso cartaz está finalizado agora. Agora está, tá? Depois do acabamento. Então, é importante. Você viu que eu fiz a arte, depois fiz o acabamento nela aqui. Tá? Então, isso faz muito grande diferença. Então, esse aqui é o PixLab e esse aqui é o PixArt, tá? Vamos abrir ele aqui. E olha só. Vou colocar meu celular em tela cheia aqui para você visualizar maior. Se você não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva. Ative o sino de notificações. Não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva para você não perder as próximas aulas. Porque eu faço aula de cartaz o tempo todo aqui no canal, tá? Então, não perca as aulas. Para não perder, você precisa ser inscrito. Então, ativar o sino de notificações, marcar a opção todas, tá legal? Então, é isso aí. Um forte abraço e eu te vejo na próxima aula. Até mais.